Gol! Fumando! Bem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor Lua de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído E quem já foi traído Vamos ali beber Num barzinho da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu refrão é como dor Ai, 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 ai Ei, ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer, outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído joga essa mão pra cima E quem já foi traído vamos ali beber num vaso da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E quem já foi traído joga essa mão pra cima E quem já foi traído vamos ali beber num vaso da esquina Um dia você vai encontrar um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai A Cássio Cedês Ela ligou, ela ligou, ela ligou Disfaçou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar que eu não vou Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver A Cássio Cedês Ela ligou, ela ligou, ela ligou Ela ligou, ela ligou Disfaçou, fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava arrependida, eu aqui largado Brigamos por bobagens Ela surtou Mas vou lhe perdoar Se ela me jurar, calma amor Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Jura-me que vai voltar pra mim Jura-me que chora de saudade Jura-me que ainda sou o seu bebê Jura-me que morre de vontade de me ver Jura-me que morre de vontade de me ver Beijo a minha boca, eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu, seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Beija minha boca, eu me entrego o todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu, seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai, agora ela é minha Perdeu, pai, você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Perdeu, pai, mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava, eu dou o que ela quer fazer Agaça e os CDs Agaça e os CDs Se eu não posso ter, fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não, pra mim, nessa mala aí também Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Ah, ouvi falar E nem ficar sentado esperando você chegar Ah, ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso, nossa mala Ouvi falar Ouvi falar Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não, pra mim, nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não, pra mim, nessa mala aí também Eu não tô bem Será que não, pra mim, nessa mala aí também Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu rato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouvir botão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró, ouvir botão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu rato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixa de ser pião de ouvir botão meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró, ouvir botão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar já Meu Deus do céu, não deixo não Não tem amor que vale isso, não Ei! Não tem amor que vale isso, não, menino! Não tem amor que vale isso, não Ei! Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que hoje trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim você vai saber com quem que eu te trair Eu tô meio compirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu peixe do exclusivo é lá tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Ah, eu te conheço bem agora, você vai me xingar Eu descrevi cada detalhe com quem te trair Só no fim você vai saber com quem que eu te trair Eu tô meio compirado no sorriso dela Eu tô meio compirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu peixe do exclusivo é lá tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Eu tô meio compirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu peixe do exclusivo é lá tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Me fala Vou pegar na sua mão Vou pegar na sua mão e não poder te levar Pra casa Porque eu não quero que eu não quero que aconteça Então só amizade Com o meu peito Como é que eu não quero que aconteça Eu não quero que eu não quero que aconteça Eu não quero que eu não quero que aconteça 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 Não queria acabar desse jeito Sinta aqui que eu te explico direito A gente tá brigando muito O plano era envelhecer juntos Quando eu conto eu dormi sem teu cheiro Sem você sou arroz sem tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado em cativeiro Perdido na selva Sem você, Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quanta saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa, mas vão logo te avisar Que é parra, vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber, tá mal Mas já que tem que ser assim Separa, mas vão logo te avisar Que é parra, vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala A cara se o cedisse Oh, paixão! Música do meu parceiro, Aladim Eu apaguei as nossas fotos do meu celular O que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular O que tive pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda Eu vou me mudar Até a cama e o travesseiro eu já mandei queimar Hoje o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Que está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Sabe o que eu te desejo Que o seu coração Estremeça de paixão Que ande embriagada com a maquiagem borrata Sabe o que eu te desejo? Que dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de ressaca Que dos seus olhos desçam lágrimas Com gosto de ressaca Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo Comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí Foi eu que perdi a pessoa amada Dois santo, fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que é isso? 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 Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí Foi eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa abaixo Pra que é isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que é isso? Eu não passo no pantão e as noites sem sono Pra que é isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Desfilar com esse altero bem na minha cara Pra que é isso? Eu não passo no pantão e as noites sem sono Pra que é isso? Me pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Era pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventura E foi se aventura Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Cê pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Cê pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventura Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Cê pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar limpar toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Cê pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tá suja Mais uma vez que ele te feriu É a última vez que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar, te humilhar, fazer chorar seu coração Não tenha medo, denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Estou aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo, denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui, sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele vem morar comigo Deixa ele vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Eu vou te defender Eu vou te defender Parece um manequim Linda e sem coração Perfumada e maquiada Sai espalhando ilusão Ela é mais que um vício Te ilude e te engana Ela é louca na cama E mente falando que ama O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor E eu te quero mesmo assim O que ela tem de bonita, tem de bandida O que ela tem de gostosa, tem de perigosa O que ela tem de charme, tem de falsidade Ela é uma covarde Ela é uma covarde Mas eu quero ela pra mim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim Volta amor, volta amor Vem, pode me iludir Volta amor, volta amor Que eu te quero mesmo assim São quase três da madrugada Te vi dormindo no sofá O teu sol é que te esquentava Toda arrumada cansou de esperar E o jantar à luz de velas Que você fez para nós dois Ainda tava sobre a mesa Dava pra ver que ainda nem tocou Caramba Ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba De uns cem anos pra comemorar Perdoa Perdoa Já que num tempo eu não posso voltar mais Ah, perdoa Caramba Perdoa 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 Sei que tá difícil de me perdoar E esquece, temos uns cem anos pra comemorar Perdoa 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 Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outro em um motel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Me enganou todo esse tempo E eu jurando que era eu Do mundo do seu coração Entraia na minha cara Mas quem ama no café Fui o último a saber Te dei amor, eu fui fiel Você com outro em um motel Aí me fez perder o chão Foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono A casa e osso, todo cachorro é dono